João 16, 33 diz assim Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Amém? Queridos, eu quero trazer uma palavra nessa noite que fala A respeito dos problemas que nós enfrentamos Se eu perguntar aqui quem tem problema É certo que todos nós iremos levantar a mão Dizendo eu tenho um problema Eu tenho uma luta Eu tenho uma adversidade E esses problemas surgem nas mais diversas áreas da vida Financeiro, conjugal, material, social Nas mais diversas áreas Alguns não resistem Os problemas E tristemente dão cabo da própria vida Alguns entram Na depressão O que piora ainda o problema Ou o que gera um outro problema Mas é importante notar que nós vivemos em um tempo Onde ao longo de muitos dias De muitos anos Se pregou um evangelho de solução Um evangelho que diz para você Que tudo É vitória Um evangelho que muitas vezes Passa para nós a impressão De que nós não iremos enfrentar nenhuma adversidade E que a nossa vitória tem sabor de mel E que tudo será flores E quando as pessoas se deparam com os problemas Elas evidentemente Comparam a pregação daquele evangelho Que dizia que não teria problema E acabam se decepcionando E muitos acabam desistindo Da igreja Do evangelho Verdadeiro Por causa do evangelho falso Mas eu quero te dizer Que não foi ninguém Que falou a respeito Das aflições Senão o próprio Cristo De tal forma Que nós precisamos Atentar o nosso coração Para estas palavras E entender Qual a nossa posição Como nós reagimos Frente aos problemas da vida Eu quero te dizer Algo genuinamente Profundo Você vai Enfrentar problemas Na sua vida Se já não está enfrentando Claro que sim E o problema que você enfrenta Não é o primeiro E nem será o último E não é o último Mas eu te pergunto Como tem sido A tua reação Diante dos problemas Porque alguns reagem Você sonha E Deus realiza É assim que muitas vezes O evangelho é pregado Você sonha E Deus realiza Não Deus lhe concede Graça Lhe concede Sabedoria Lhe concede Força Para que você Realize Os teus sonhos E os teus sonhos E quando nós Não entendemos De evitar os problemas De evitar os problemas Na nossa vida Quantos Já não estão mais Dentro das igrejas Por causa dos problemas Que enfrentaram E o inimigo Para Deus resolver Ele não resolveu Não é assim Que muitos Vivem Um evangelho De solução Mas o que Jesus Nos diz Jesus começa Esse versículo Dizendo Tenho Tenho-vos Dito Isto Para que Em mim Tenhais Paz Eu vos digo Isto Para que Vocês Em mim Tenham Paz Eu aprendo Que Mesmo em meio Aos problemas Da vida Mesmo em meio As lutas Que enfrentamos Quando nós Estamos Em Cristo Temos Paz Em meio As lutas E adversidades Que enfrentamos É este O segredo Daqueles Que servem A Deus É esta Diferença Dos que Servem Uma das Diferenças Daqueles que Servem A Deus Para aqueles Que não Servem Enquanto aqueles Que não servem Não tem Paz Em Cristo Se desesperam Aqueles que tem Cristo Encontram paz Em meio As tormentas Da vida Mas Jesus Diz algo Interessante No mundo Porque todos Nós estamos No mundo Muito embora Não somos Do mundo No mundo Tereis Aflições Jesus Não Deixou Uma suposição Ele fez Uma afirmação Ele disse Que no mundo Teríamos Aflições Aflições Essas Proveniente Dos problemas Das lutas Das adversidades Dos percalços Que nós Enfrentamos A vida Não é Um mar De rosas Você não Está Num jardim De flores Você não Está Num No mundo Onde todos Estão Para te servir E todos Vão te Proteger Muitos Vão te ferir Muitos Vão brigar Com você Na empresa Onde quer que seja O inimigo Está aí Para nos atingir Em todo o tempo Para lutar Contra nós E você Acha que Em meio A tudo isso Você vai ter Não vai ter Problema Não vai ter Luta Uma coisa É certa E que Jesus Afirma Que em meio A qualquer Circunstância Que nós Estejamos Vivendo Enfrentando Haverá paz No nosso coração E é isso Que é importante Atentar O nosso coração De tal forma Que afirma-se Então Que se há Ausência De paz É porque eu não Estou em Cristo Porque Cristo É o Senhor Que proporciona Para nós É a fonte Da paz Então ele diz Qual é a nossa Resposta Ou qual deve ser A nossa resposta Frente aos problemas Da vida Ele diz Tende Bom ânimo Ele nos dá Uma palavra Tende Bom ânimo Mas o que nós Fazemos Temos tristeza Esmurecemos Pensamos em Desistir Pensamos em Jogar tudo Para o alto E eu te Pergunto Em que isso Vai solucionar Os teus problemas Em que isso Vai te ajudar Você apenas Estará cavando O poço Para achegar-se Num lugar mais fundo Então o evangelho O evangelho Não nos isenta Dos problemas Cristo Servir a Deus Não nos isenta Dos problemas Não quer dizer Que nós Não tenhamos Problemas E lutas Na nossa vida Se não Vejamos Quando Na palavra De Deus Em Isaías 43 Verso 2 Diz assim Quando Passares Pelas Águas Estarei Contigo O que Que isso Diz pra nós Que nós Passaremos Pelas Águas Deus Deus Não nos Livra Das águas Deus Nos livra Nas águas É diferente Vou repetir Deus Não Nos livra De passarmos Pelas águas Ou Deus Não nos Livra Das águas Deus Nos livra Nas águas Ele 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 Conosco Ele Passa Conosco Pelas Águas Da vida E é esta A mentalidade Que você deve ter É isso Que você deve Carregar No teu coração De que em Meio As águas Turbulentas Da vida Deus Não te Livrou De passar Por elas Mas Deus Está te Livrando Nelas Então ele Diz Quando passares Pelas águas Estarei Contigo E quando Pelos rios Eles Não te Submergerão Passaremos Por rios Atravessar Rios Querido É perigoso Atravessar Rio Corremos O risco De afogar Mas o que Que ele Diz Que os rios Não vai Nos afogar De tal Forma Que eu afirmo A você Que Deus Não te Livra De passar Pelo rio Mas ele Te livra No rio Ele te livra Da morte Em meio A travessia Dolorosa Dos problemas Talvez Ele não Te ensine Nadar Ele te Carrega Em meio As tormentas As correntezas Fortes Do rio Quem conhece Rio Sabe Das correntezas Então você Vai passar Por rios Mas há uma Garantia De que os rios Não vão Te afogar Porque se não Se você não Entende isso Você começa A questionar A Deus O porquê Dos rios Na sua vida Quando na verdade A tua mentalidade Deveria ser Deus não Deixará Que esse rio Me afogue A mentalidade É diferente A forma Como você Encarra os problemas É diferente Quando passares Pelo fogo Pastor Eu vou passar Pelo fogo Vai Pastor O senhor Já passou Pelo fogo Diversas Vezes Mas em Nenhuma Vez Nenhuma Vez Que passei Pelo fogo O fogo Ardeu em mim De tal Forma Que Deus Não nos Livra Do fogo Mas nos Livra No fogo Nos livra Da agressão Do fogo Então ele Diz Quando passares Pelo fogo Não te Queimarás Você pode Até Passar Pelo fogo Mas Deus Te dá Uma garantia De que o fogo Não te Queimará De tal Forma Que Deus Não te Livrará Do fogo Mas te Livrará Da queimadura Nem a Chama Arderá Em ti Você sabe Que isso Me ensina Que os Problemas Que Enfrentamos É uma Grande Oportunidade Para Conhecermos A Deus Em sua Revelação Para Conhecermos A presença De Deus Andando Conosco Agora Analise Comigo Porque Senão Você vai dizer Assim Não Pastor Então Eu vou Passar Por fogo Eu vou Embora Não quero Medio de Evangelho Mais Só que O sábio Vai dizer No livro De Eclesiastes No capítulo 9 Verso 2 Tudo Sucede Igualmente A todos Tudo Sucede Igualmente A todos O mesmo Sucede ao justo E ao Ímpio Ao bom E ao puro Como ao impuro Assim Ao que Sacrifica Como ao que Não Sacrifica Assim Ao bom Como ao pecador E ao que Jura Como ao que Teme O juramento O que quer dizer Isso Que todos Nós Indistintamente Servindo a Deus Ou não Os problemas Vêm para Todos As lutas Vêm para Todos Até hoje Eu não conheci Ninguém Que pudesse Levantar a mão E dizer Nunca enfrentei Um problema Na minha vida Nunca enfrentei Uma adversidade Nunca enfrentei Um problema Familiar Todo mundo Enfrenta Problema Todo mundo Enfrenta Lutas Percalços Tribulações E aflições Só que Nós Que servimos A Deus E que entendemos Isso Temos uma Garantia De que Não seremos Destruídos Pelas lutas Mas Uma coisa É certa Deus Deus Não vai Te Isentar De enfrentar As lutas Da vida Então Essa História De que Vai dar Tudo Certo Não Dá Tudo Certo Assim Vai Dar Tudo Certo Queridos Eu quero Te dizer Que não É bem Desse Jeito Essa Pintura Que muitas Vezes É pintada Para nós Em cima Dos púlpitos Por muitos Pregadores Não é Verdade Nós passamos Por vales Como diz O salmista Passamos Pelos vales Da sombra Da morte Mas ele diz Eu não temerei Porque tu Está comigo Deus está Com os seus Em meio Aos vales Da vida E é isso É esta Verdade Que deve Nortear A nossa vida Esta Verdade Que deve Nos firmar Em Cristo É a partir Desta Verdade Que nós Caminhamos É nesta Verdade Que nós Nos sustentamos Porque senão Em meio A qualquer Vento Nós somos Derrubados E começamos A blasfemar Contra Deus Foi por estas Razões Que Jó Não blasfemou O que que Jó Dizia Eu bem sei Que tudo Podes E que nenhum Dos teus Planos Podem Ser Frustrados Não foi Isso Que ele Disse Eu bem Sei Que tudo Podes E que nenhum Dos teus Planos Podem Ser Frustrados Eu sei Eu sei Que o meu Redentor Vive E que por fim Se levantará Sobre a terra Perceba que A posição A forma Como Jó Reage Aos problemas Enfrentados É diferente Da forma Como nós Enfrentamos Muitas vezes Então o grande Diferencial Está em como Você enfrenta Os problemas Como você Reage Em meio Aos problemas Ou você Entende Que Deus Está com Você Ou você Entende Que Deus Te dará O livramento No problema E não o livramento Do problema Ou você Entende Isso Ou você Sempre Viverá Uma vida De questionamentos Com Deus E a sua fé Será sempre Uma fé Rasa E fraca Deus Não livrou Sadraque Mesaque Abide Negro Da fornalha Mas os livrou Na fornalha Deus Não livrou Sadraque Mesaque Abide Negro Da fornalha Eles foram Lançados Mas o que Que a Bíblia diz Que Deus Livrou eles Na fornalha Então eles Olham e diz Não foram Três Que jogaram Pois eu vejo Quatro Porque Deus Deus nos ensina Que a fornalha Pode até ser Necessária Na nossa vida Mas que ele Caminhará Conosco Em meio As fornalhas Da vida Você precisa Hoje entender Isso E sair daqui Com a nova Mentalidade A respeito Das lutas E adversidades Que você enfrenta Pastor Pastor Estou passando Pela fornalha Mas agora Eu sei Que Deus Está caminhando Comigo Então eu aprendo Aqui Que quando Sadraque Mesaque Abide Negro Saem Da fornalha Eles saíram Com a nova Experiência Todos eles Saíram Com o novo Conhecimento De Deus Entraram Quem sabe Com temor No coração E saíram Cheios De alegria Dizendo Deus nos livrou Deus nos livrou E entrou Conosco Eu te pergunto Deus não podia Livrá-los Da fornalha Claro que podia Mas acontece Que Deus Prefere Livrar Na fornalha Porque livrar Na fornalha É mais glorioso Do que livrar Da fornalha Deus não livrou Daniel Daniel Da cova Dos leões Deus livrou Daniel Na cova Dos leões Daniel foi Jogado lá Deus permitiu Que Daniel Fosse jogado Mas Deus Não permitiu Que ele fosse Devorado Aprenda isso Deus permitiu Que você Fosse lançado Neste problema Deus permitiu Que você Fosse lançado Nesta luta Deus permitiu Que você Fosse lançado Nesta adversidade Mas Deus Não vai Permitir Que estas Circunstâncias Te destruam É isso É isso Que eu Tenho Em mente Senão Eu vou Ser Devorado Pelos Problemas Querido Senão Eu vou Ser Devorado Pelas Lutas Deus 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 Não livrou José Da prisão Deus Livrou José Na Prisão E a partir E a partir Daquela Prisão Deus Promoveu José Sabe O que eu Aprendo Deus pode Usar o problema Que você Enfrenta A luta Que você Enfrenta Para te Promover Quando eu Olho Para trás Quando eu Faço Uma Retrospectiva Da minha Vida Eu Começo A louvar A Deus Por todos Os problemas Que eu Enfrentei Como Foram Bons Como Foram Maravilhosos Mas Só hoje Eu consigo Ver isso Como Foram Bons Foram Os problemas Que me Promoveram Não foram As vitórias Foram Justamente As lutas Que me Tornaram Forte Foram As adversidades Que me Concederam Experiência Me concedeu Experiência A nossa Estrutura É formada E forjada A partir Das dores Se você For Numa Academia Quanto Mais Peso Você Pega Mais Destruição De fibras Musculares Você Tem E quanto Mais Destruição De fibras Musculares Mais Reconstrução Mais Forte Você Fica Deus Está Forjando Um novo Caráter Em você A partir Dessas Lutas Circunstâncias Ruidosas Ruidosas Difíceis Forjam Homens e Mulheres Fortes Circunstâncias Fáceis Forjam Homens e Mulheres Frágeis Verdade Você pode Analisar Isso A pessoa Que veio Lá de baixo Passando por Diversas Dificuldades Ele Tem Estrutura Para Vencer Problemas Mas a Pessoa Que foi Criado No berço De ouro Nada Lhe Faltando Quando Lhe Falta Ele Mergulha Em si Mesmo Numa Depressão Porque ele Não Soube Conviver É por Isso Que os Psicólogos De Pais Diz Que os Pais Estão Malejando Os Filhos Porque Facilitam Demais A vida Dos Filhos E os Filhos Crescem Frágeis Super Protegidos No entanto Medrosos É por Isso Que Deus Não Impede Que você Passe Pelas Adversidades Para gerar Em você Uma mulher De coragem Um homem De coragem De força De fibra De vitória Aí agora Eu vou Elogiar Um louvor Que tem Né Não sei Cantar Aquele Louvor Lá Tá doendo Mas Tá ensinando Né Né Assim É bíblico Um louvor Desse é bíblico Tá doendo Mas também Tá ensinando Né Né Assim Tá o que Tá machucando Mas também Tá ensinando Então Toda promessa Tem um tempo De espera Mas Deus Já decretou Vitória Nesta Guerra É assim Aí ela vai dizer Fica tranquilo Aí encaixa Nesta palavra Fica em paz Fica em paz Deus Deus quer que você Tenha a paz Dele No teu coração Em meio a tudo isso Que você está vivendo Deus quer que você Conheça Ele Em meio a tudo isso Que você está vivendo Mas Deus está esperando Que você Se posicione Corretamente Que você reaja Da forma Que Ele espera Que você reaja É desse jeito Todos nós passamos Pelo fogo Meu irmão Já passei Por alguns Que você suspira Assim É igual aquela Quando eu ia no parque Tinha uns parques Tinha uns colegas Meio atribulados Tinha uns parques Bem perigosos Vamos fulano Jogando você no fogo Aí você fala Vamos embora Rapaz Quando você entra Naquele negócio ali Você clama a Deus E Deus está com você Naquele negócio ali Seu estômago dá Três, quatro viradas Você fala Meu Deus do céu Ali você vê Deus Não é assim? Então tem hora Que você passa pelos problemas E você respira fundo E fala Meu Deus A tua posição Determina Por quanto tempo Esse problema Vai perdurar Na sua vida Reaja de maneira Correta Se posicione De maneira Correta Porque se não Você não sai Do forno Nunca As coisas Só saem do forno Quando estão Quando estão Prontas Então Sadraque Mezaque Mezaque Abidinegro Só saíram Da fornalha Quando estava Tudo pronto Quando o rei olhou Falou Se não for Três Pela paz Pela paz Que excede Todo entendimento Eu vou agora Caminhar Reagindo Frente a esses problemas Com paz No meu coração É assim que você Reage Pastor Claro Se não Eu vou endoidar Se eu não fizer Assim Quem caminha comigo Minha esposa Quem me conhece Você é muito cabeça Fia Eu vou fazer o que? Não vai resolver? Já está na lama Se lambuza logo Eu sou mais ou menos Desse jeito aí Não vai resolver Esse negócio Então Eu desse jeito Vou fazer o que? Meu irmão Eu não posso Reagir da forma Errada Eu não posso Piorar o problema Da minha vida Eu não posso Favorecer o problema Da minha vida De forma nenhuma Eu vou esmurecer Eu vou entristecer Eu vou desanimar Eu vou abandonar O barco Não Se o barco está ruim O oceano é pior Ei Se no barco está ruim O oceano Está cheio De tubarão É melhor Ficar no barco Com problema mesmo Você está entendendo O que Deus te trouxe Aqui nessa noite Então quando nós Reagimos de maneira errada Nós pulamos No oceano E ao invés de melhorar A situação Esperar o socorro De Deus Chegar A gente se depara Tubarão E você fala Agora lascou tudo Então Deus te trouxe aqui Porque Deus Porque Deus sabia Que você tem problemas E questionamentos Com Ele Você vive questionando A Deus Porque Pare de questionar Diga Deus A tua palavra Me diz O teu servo O teu profeta Disse que Na sua palavra O Senhor me diz Que no mundo Eu tenho aflição Mas em ti Eu tenho paz E que eu vou Reagir De maneira correta Você acha que Deus Vai chegar Vou tirar o problema Da sua vida Minha filha Vou tirar o problema Da sua vida Meu filho As vezes Deus aperta mais Porque a fornalha Foi o aperto O problema não foi Não começou na fornalha Começou lá atrás Qual foi o problema Que começou pra eles Todos aqueles Que não se curvarem Ali já começou o problema Agora pronto Já pensou Se esses homens Desesperassem Já pensou Se esses homens Largassem a Cristo Por causa daquele decreto Não Nós somos servos do Senhor O Senhor permite Um decreto desse Ah Eu estou fora Desse barco aí Senhor Ó Quieta Mas eles falaram Não O Senhor O Senhor é conosco Quando Deus Chamou Josué Presta atenção Que eu vou encerrar aqui Ele diz Josué Tão Somente Esforça-te E tem de bom E tem de bom ânimo Deus pede Deus pede duas coisas A Josué Que Josué Fosse esforçado Que Josué Tivesse esforço E Josué Tivesse bom ânimo O que Deus daria em resposta A isso Então Deus pede de bom ânimo Então Deus pede duas coisas A Josué Esforça-te E tem de bom ânimo O que Deus vai Oferecer a Josué Em resposta A isso que ele está pedindo Deus Responde De Deus Para quem se esforça E para quem tem Bom ânimo Então Deus Ele quer que nesta noite Que nesse instante Você mude A forma como você está reagindo O problema Para que então Ele derrame graça sobre ti E ele manifeste a presença dele contigo E ele te livre Na circunstância No problema Na luta Na adversidade Faz sentido para você Faz sentido porque Deus te fez Vir aqui hoje Para você entender Tudo isso Que você está vivendo E então entender Qual é o teu papel E entender o papel de Deus Receba esta palavra No teu coração